Lady Zen se tornou uma das prioridades depois do rework. Esse mesmo rework chegou primeiro lá na China e fez com que ela tivesse um in-rate altíssimo, inclusive ela tem aparecido muito na KPL. E aqui no Brasil não vai ser diferente, a Lady Zen tem se tornado cada vez um dos magos mais importantes da Rota do Meio. E nesse vídeo aqui a gente deu uma testada nela, vou te mostrar algumas coisinhas que eu já aprendi, builds e por aí vai pra você já começar a usar essa Lady Zen e tirar uns pontinhos na sua ranqueada também, tá? Então ó, vai deixando aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E vamos, bora! Não, pera, vamos sobre ele. Deu pra entender né guys? Toma resgate. Vai quicando. Vai quicando, galera. Vai tomando. Tá gostando é isso mesmo. Ah, não pegou esse aqui não, gente. Caralho aí, né? Tá com dificuldade, vai. Tomar um gankzinho aqui e eu que vou ficar dando risada guys. Você sabe disso. Ai, reino, não joga skill reino. Por favor, reino. Não joga uma skill reino. 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 Ah, eu não peguei 4, né? Coisa fera isso. Pô, me falta XP, me falta talento, me falta tudo pra pegar nível 4. Mas que safado até hoje não deu meu na peça, sai fora, pô. Peguei desgatar na lojinha, hein? Desgatou, eu pago. Caralho aí, mas esse novo dion, ele tá chato. Porque ele já chega te quebrando no meio, pô. Nem tem tanto tempo. O cara ainda tá na discussão lá da skin do E-P. Que isso. Vocês gostam de usar um chatzinho, né, velho? Vocês são manchete, né? Não, não vem com esse papo de eu resgatei não, pai. Pô, eu tenho uma planilha. Todo mundo que resgata eu coloco lá. Fica todo mundo quando pago. Pô, não vem com essa de do nada. Ai, tu não me pagou, velho. Tá lá, pô. Já falei aí, Mi, quando teve problema com isso? Eu sempre mando mensagem e a gente resolveu, pô. Não vai meter esse do nada aí, não. Ai, tem que me pagar. Não tem essa, pô. E aí, pô, tu acha que eu nasci com esse tamanho aqui, velho? Essa de Oxon... Cara, é de Oxon top e de Oxon key aqui. Eu tava jogando no meu pé, velho. Eu tava pronto pra jogar no meu pé. Vão tomando. Aqui tá fácil. Sua torre foi destruída. O inimigo foi amassado. Reze pela paz. E então, reze pela prosperidade. Tem que começar a usar essa primeira com mais cuidado, né? Porque agora que eu fui vulnerável com ela... Não pode só sair... Gastando, tá ligado? A gente que resgatou aí o Torteira Cilindária, né, God? O inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Vamos lá, peraí. A gente faz o Torteira. Até a menor gota de Orvaldo é capaz de refletir o sol da manhã. Eu tô roubei a tua. Foi mal. Mas não resisti. Nos últimos três meses eu paguei quase 200 skins aí pro chat, mas a sua eu roubei. É, não... Sei lá, me bater um instinto maior eu tinha que roubar. Peço desculpas. Caralho, isso aqui bem tá legal, guys. Isso aqui bem tá legal, não? Que isso? Que adulto, porra. Que adulto, velho. Essa skillzinha é skillzinha, skill, skin, skills. É boa se tu tá no momento certo, velho. Ganha muito tempo, sim, velho. A minha canção é para os perdidos e temerosos. Um inimigo foi abatido. A vida humana é efêmera. Pensei no Talies, não, mas... Não. Nunca se apagarão Ah, essa última vez chegou A do Só que minha rotação de Lady Zen é muito paia, velho Tem uns heróis que me rotacionam um pouco mais Lady Zen, sei lá, mano Ficou muito parado no mídia Não sei explicar, porra Esse boneco me dá preguiça De rotacionar Vocês têm isso também com alguns heróis, né? Esse é um jogo que eu tenho que fazer roubo de vida Eu tenho que fazer Quarta cura Pararão agora A vida humana é efêmera Apenas a natureza se renova Predict Que lindo, hein? Que lindo esse predict Nossa, ele quicou todo mundo lá Isso, leva pra ele Leva pra ele A dupla Abraços Abraços A gente se vê por aí, viu? A gente vai se falando, ô Ren Tranquilo que a gente vai se falando A gente combina aí direitinho Eu vou achar a Quarta cura agora Mas tem essa Lady Zen? Será que tem mesmo? Foi sorte, não? Porque todo mundo sabe que eu não tenho herói nenhum, né? Essa é a verdade O inimigo foi abatido Primeiro Reze pela paz E então Reze pela prosperidade Porra lá, hein? Vai Vou fazer Se dar a volta Sério, que boneco chato, velho O boneco chato, cara. Calma, deu o chão. Até a menor gota de orvaro é capaz de refletir o sol da manhã. Os caras estão pegando alguma moitinha aqui na malandragem, estão não? Pesta frente. Nós temos essa Lady Zen? Eu acho que não. Tô com a impressão de que é só sorte. Nossa, aqui eu perdi a chance da... Aqui eu esqueci da primeira. Aqui era eu flechar pra frente e eu ir em direção à primeira, tá ligado? Eu entrar ali no bagulho. Nossa, perdi uma chance. Mano, eu vou jogar mais Lady Zen, guys. Porque a gente tá começando a jogar agora, né? Então às vezes eu perco essas janelas aí, velho. Eu vou começar a jogar mais. Neutralizado. Calma, calma, a gente vai desenvolver essa Lei de Zen aí, a gente vai desenvolver essa Lei de Zen aí, aos poucos, vou confiar. Onde está a marca dele? Vai ser o próximo. A minha canção é para os perdidos e temerosos. Calma, a gente vai desenvolver essa Lei de Zen aí, com calma, você tem que ter calma, tem que ter paciência, ela vai existir, ela vai existir. Vitória!